Boa tarde, bom dia pessoal, então vamos continuar aqui, então, agora vou fazer alguns exercícios aí, vou fazer três exemplos, e já com isso a gente vai fechar a aula, tá bom? Tudo bem, então vamos lá, primeiro, deixa eu explicar uma coisa aqui com calma, então, aqui, continuamos, então, ligado aí, os que estão presentes, a aula, a aula, a aula, a aula, espera aí, espera aí um momentinho pessoal, vamos supor uma coisa, redução, para reduzir um circuito, eu vou fazer um pequeno exemplinho aqui, de uma coisa importante, se você tem, tá, só vou fazer, vou fazer assim, só para vocês pegarem o jeito, eu posso reduzir isso aqui, vamos supor que isso, para não me complicar, vamos supor que isso seja aqui, dois, um, quatro, e este vai ficar quatro, ok? E este aqui, não sei, 12 volts, e depois, eu quero reduzir esse mesmo circuito, só com capacitores, vamos supor que seja quatro, capacitores, geralmente, está na faixa do microfarad, este aqui é quatro microfarad, e este aqui é dois microfarad, por exemplo, este aqui pode ficar de novo, lógico, aqui você sabe que neste circuito, que está aqui embaixo, não tem corrente, tá? Capacitor em regime permanente, la corrente neste circuito aqui, está embaixo, é zero, aqui acima, la corrente é diferente de zero, e, neste circuito aqui, é o seguinte, eu tenho que ter cuidado com os indutores, senão a gente, eu quero fazer um exercício, mas pode cair em um, então, este aqui, por que que agora, por que que neste caso, eu precisei colocar um resistor aqui, aqui não, ou seja, porque se eu não coloco um resistor aqui, de, não sei, vamos colocar aqui, 180 ohm, este circuito também é equivalente com os anteriores, mas aqui vamos supor que a gente tenha quatro mili-Henry, quatro mili-Henry, e aqui dois mili-Henry, eu precisei, eu fui obrigado a colocar um resistor aqui, porque, estes inductores, em regime permanente, eles ficam como um curto-circuito, e se eu não coloco um resistor aí, este, este, é como se eu tivesse um, um circuito assim, uma fonte, com um fio aqui, esta seria uma condição de curto-circuito, e eu vou a quebrar a fonte, ok? Então, eu preciso, por isso que eu precisei, nesta situação, colocar um resistor aqui, porque aqui a corrente é diferente de zero, tem esses inductores, tá? Fiquem atentos só com isso, mas beleza. Mas, enfim, o que eu quero perguntar aqui neste exemplo, isso foi um esclarecimento, aqui está, é que em todos os casos, eu quero calcular, nos três casos aqui, no primeiro caso, eu quero calcular a resistência equivalente, vamos chamar de GT, quanto será GT? Aqui, quanto será CT? Que seria a capacitação total ou equivalente, e aqui, a inductância total ou equivalente. Então, vamos fazer esses três casos aí, tá? Como eu faço isso? Primeiro, como calculo o resultado aqui? Igual, aqui você vai ter que reduzir, como eu ensinei a você, tem que saber que elemento está em série, quem está em paralelo, e ir fazendo passo a passo, ok? Então, por exemplo, este que está aqui, e este que está em paralelo, então, você tem duas opções aí, eu vou calcular, para, para, lembrem que para se organizar, a dica é, redisear o circuito, então, primeiro eu vou fazer isso, este vai continuar sendo 2-1, e este não sei, quanto que dá, se estão, aqui no caso, se tem dois resistores diferentes, você usa a fórmula, primeiro, este e este estão em paralelo, isso está claro, tem duas opções, este vezes este, dividido entre a suma dos dois, mas essa fórmula é mais adequada, se você tem elementos diferentes, se você tem dois iguais, o mais interessante, é fazer, eles divididos entre dois, então, o mais interessante, é fazer, a resistência seria, 4 dividido entre 2-1, que vai ficar 2-1 também, beleza? Então, quanto seria, a resistência total aqui, a resistência total, vai ficar, agora este está em série, com este vai ficar, 4-1, beleza? Então, a resposta aqui, seria 4-1, essa é a resistência equivalente, e o mais que eu posso fazer, neste circuito, é calcular a corrente, a corrente da fonte, vai ficar 12, dividido entre 4, vai ficar 3 amperes, tá? Essa seria a corrente dessa fonte aqui. Tudo bem, se eu quero calcular aqui, eu posso calcular essa diferença de potencial, por exemplo, se eu quero calcular aqui, a corrente que desce por aqui, bom, eu faço, e como eu tenho essa corrente, eu calculo essa diferença de potencial aqui, tá? Essa diferença de potencial vai ser 2, I vezes 6, 3 vezes 2, 6 volts, então, significa o que? Que eu tenho aqui, eu coloco um voltímetro aqui, esse voltímetro vai medir 6 volts, né? Porque a diferença de potencial, este elemento foi obtido de, de equivalência deste com este, que está em paralelo, então, em paralelo, a tensão é a mesma, então, 6 e 8, então, eu aplico lei de Ohm, que é que corrente, a corrente que está dizendo por aqui, por aqui é a mesma, porque os resistores são iguais, mas, enfim, esta corrente vai ser o que? 6, dividido entre 4, e aqui, 6 dividido entre 4, seria V sobre I, sobre E, e aí eu calculo essas duas correntes, resistência, tensão aí, não, desculpa, 6 dividido, 6 dividido entre 4 e 1, seriam as correntes que estão desciando aqui, por esses dois casos, tudo bem, esse é o primeiro caso, o segundo, se eu quero calcular a capacidade, a capacidade equivalente, toma cuidado, porque aqui, esta capacidade, e esta agora, estão em paralelo, tá? Então, a capacidade equivalente em paralelo, o que você faz é sumá-las, então, o resultado seria o que? Aqui, basicamente, 8 microamperes, microfarad, desculpa, tem que sumar, este mais este, 4 mais 4, 8, eles estão em paralelo, tem que sumar, seria, 8, este 2, e o próximo, o próximo, o próximo, o total, que é o que eu estou calculando, este está em série com este, então, que fórmula você tem que usar aqui, é 2 vezes 8, dividido entre 2, mais 8, quanto que dá isso? Dá 16, dividido entre 10, é 1,6, microfarad, ok, esse seria o resultado aqui, 1,6 microfarad, olha que é diferente deste, qual é a corrente aqui, já falei que a corrente aqui irá a zero, qual é a diferença potencial aqui do capacitor, é a mesma que da fonte, 12 volts, porque esta condição aqui, de circuito aberto, é como se eu tivesse uma fonte, assim, aberto aqui, o capacitor faz essa função, beleza? Alguma dúvida? Ok, e por último, nesta situação aqui, se eu tenho, isto se faz exatamente igual ao caso de, de série, do caso do resistor, então, ou eu faço passo a passo, ou, então, este está em paralelo com este, seria 4 dividido entre 2, dá 2 mH, e este aqui vai ficar 2 mH, que estava aqui, agora, este está em série com este, então, você vai ter que deixar sempre o resistor, e agora, o resultado vai ser igual, vai ficar 4 mH, e este resistor, faço o que com ele? Nada. Deixo aí, e se eu te pergunto, qual é a corrente equivalente em este circuito? bom, isto, em regime permanente, não sei se ficou aqui ruim, em regime permanente, pessoal, em regime permanente, é como se eu tivesse um fio aqui, ok? então, a corrente neste circuito, vai ficar 12 voltios, dividido entre 181, essa seria a corrente da fonte, nessa situação, o inductor não conta para nada, para você calcular a corrente, tá bom? então, então, isso é o que eu tinha para explicar para vocês, dessa parte aí, para que vocês vejam, a diferença aí, entre colocar resistores, capacitores, e indutores, em um circuito. Alguma dúvida? não? tudo bem, então, esse é o primeiro exemplo que eu tenho, então, vou fazer mais dois exemplos, para fechar a aula, ok? então, se vocês me permitem, eu vou estar apagando esta parte. o segundo que eu vou resolver para vocês, é um exercício, que está na lista, vamos lá, vamos ver, entrem aqui na lista de circuito, de circuito paralelo, então, vocês me tem que ir aqui, nesta parte de, este exercício aqui, aula, circuito paralelo, vocês veem aqui, neste exercício aqui da lista, eu não sei resolver ele na aula, tá? este, então, eu quero resolver, vou resolver para vocês, este exercício aqui, tá? Questão 24, depois vou resolver a 25, vou fazer, mais que resolver, vou fazer algum comentário, com comparação com, vocês sabem que eu tenho ele em um papel, aqui está mais fácil para eu, explicar para vocês, para não me lembrar, não me esquecer, dos dados, tá? Então, o circuito diz assim, oito lâmpadas, para árboles de natal, estão conectadas em paralelo, conforme mostra a figura, então, vocês tem aí, oito lâmpadas, diz aí, se o conjunto, for conectado, em uma fonte, de 120 volts, qual é a corrente, através de cada lâmpada, se cada uma, tem uma resistência interna, de 1,8 kilo ohm, tá? e depois estão perguntando, determina a resistência total do circuito, determina a potência consumida por cada lâmpada, se uma das lâmpadas queimar, ou seja, o filamento abrir, qual o efeito nas lâmpadas restantes, compare o arranjo em paralelo visto na figura, qual é a vantagem, e a vantagem relativa dos sistemas em paralelo, comparado com as configurações em série, então, a gente vai tentar fazer, e eu vou explicar isso com o Maca1, é, esse é um exercício bem, é um exercício tipo, que depois cai até não é nada, como os pessoal, que não faz nada, e, eu vou explicar aí, então, tudo bem, então, esse exercício aí, se você tem que tirar essa parte aqui, Bom, primeiro, vamos fazer esse exercício. Primeiro, pessoal, você vê o que tem esse exercício, é assim. É que a lâmpada de natal está em paralelo, então o que você tem é isto. Um, dois, três, cada lâmpada é como se fosse um resistor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. A única coisa legal que tem esse exercício, isto aqui é 128 e todos os resistores aqui são iguais. Os resistores aqui, qualquer resistor está falando que todos são iguais e é um vínculo a oito quilo um. Diz aqui, se cada um tem uma resistência de um vínculo a oito quilo, ou seja, uma resistência alta, tá? Exageraram aqui um pouco. Um vínculo a oito quilo um é na faixa de, se você quiser levar isso, isso seria mil oitocentos, ok? Tudo bem, que coisa você pode calcular aqui? Assim, super rápido, a resistência total. Quanto é a resistência total? Tudo bem, entendo a forma, a resistência total, pessoal, é R dividido entre oito, todos são iguais, não? Vai ficar quanto? Mil e oitocentos são divididos entre oito. Quanto que é isso? Não é pena que dezoito não seja dividido entre... São oito, são seis resistores, são seis. São oito lâmpadas. Então, simplesmente vai ficar... Estou colocando aqui minha... Mil e oitocentos dividido entre oito. Doiscentos e vinte e cinco ohm. Então, cada resistência... E a resistência total é menor que a resistência de um... Doiscentos e vinte e cinco ohm. Ok? Bom, e qual é a corrente da fonte? A corrente da fonte... Simplesmente vai ser E total sobre a resistência total. Porque quando você faz esse circuito, que é como se você tivesse uma lâmpada só... Com doiscentos e vinte e cinco ohm. Então, isto vai ficar... Cento e vinte. Vou dividir entre doiscentos e vinte e cinco ohm. Tá? Então, vai ficar... Cento e vinte dividido entre doiscentos e vinte e cinco ohm. Isto é igual... Dá super pequena essa corrente. Dá... Cero vírgula... Quinientos e treinta e três. Vírgula três. Não. Estou fazendo o que aí? Bom, porque não apaga. Cero vírgula... Ampere. Cero vírgula... Ampere. Cero vírgula... Ampere. Cero vírgula... Ampere. É muito... Uma corrente pequena, tá? Tá bom? Esse é o resultado aí da corrente. Então, uma coisa interessante aqui da... Que outra coisa estão perguntando aí? Bom, outra coisa interessante. O interessante é que tem este sistema aqui. É que se esta lâmpada, por exemplo, quemar... Não tem problema. As outras continuam funcionando. Ok? Tá abrigado aí, Jacqueline. É... Nós estamos respondendo no chat. Aí, pessoal. Se esta queimar, as outras continuam funcionando. Por quê? Porque a corrente que chega aqui nesse... Nesse nó... Ela, na verdade, vai... Vai se dividir em correntes iguais. Então, a corrente que está desciendo por cada lâmpada... Ou qualquer lâmpada, como todas são iguais... A corrente que está desciendo é simplesmente... Esa corrente... Dividido... Entre oito. Ou seja, a corrente que está desciendo por cada... Por cada lâmpada... Se divide em oito, certo? Son oito receptores. Como os receptores são iguais... Ela desce a mesma corrente... Por todos os hélices. Então, na verdade... Você tem 66 vírgula... 66 vírgula 6 miliamperes... Desciendo por cada lâmpada. Tá? De corrente. E outra coisa interessante aqui... É a potência. A potência... Disipada pela fonte... Vamos chamar que essa potência... Tem várias formas de calcular ela... Mas vamos chamar de... Vezes... Vezes... Erre total. Então, essa potência aqui... Vai ser 120... Vezes... Erre total... Quanto que deu? 225. Então... Quanto? 225... Está certo? Um... Um... Assim... De chegando... Então... Essa potência... Vai ficar... Quanto? 120... Vezes... 225... 27 mil... 27 mil... Então... É... Esto vai ficar... 27... Kilo... Watt... Está certo? Ou seja... Ela gasta... Consume bastante... Tá? Então... Por exemplo... Se você tem esse sistema... Conectado na casa de vocês... No Natal... Vamos supor que você... Coloca esse sistema aí... Três dias antes do Natal... E três... Vamos supor que você usa ele seis dias... Seis dias... Quanto que você consume por hora? Qual é a energia que você está gastando por hora? O W... Vai ficar... La potência... Vezes... O tempo... Quantas horas tem seis dias, pessoal? Vai ficar... É... 27... Kilo... Kilo... Vezes... Seis... Cada dia tem 24 horas... Ou seja... Me ajudem aí com a conta... Já que ele... Estava me ajudando... Por favor... Quanto que dá? Seis vezes 24... Isso é o que eu posso fazer aqui, não? É... Não... Não sei... Quanto que dá toda essa conta? Vinte e sete vezes seis vezes 24... Está... Estou vendo aqui no chat... Vinte e sete... Não... É... Vinte e sete vezes seis... Vezes 24... Faltou multiplicar por veinte e sete, não? Isso... Três mil e oitocentos... E esse... Três mil e oitocentos... E oito... Oito... Kilo... Tá... Imagina aí quanto que você vai pagar. Eu acho que o quilowatt-hora está como em 60 centavos. Multiplica isso vezes 0,60. Não é muito grande isso? Não é gigante. Nossa, essa conta lá é imensa. Tudo bem. 2 mil. 2 mil. O quilowatt-hora não pode estar tão caro assim. 2 mil e 332 reais. Caramba. Então, esse sistema aí, esse está no livro. Tudo bem. Se alguém fosse usar esse sistema lá com essas lâmpadas super, com uma resistência super alta, teria que pagar 2 mil e 333 reais. Ou 6 dias usando essas lâmpadas. Meu Deus. Tá? Então, isso ainda não acontece mais, porque as lâmpadas são LED e o que gasta é um LED e o que tem de resistência é mínimo. Na ordem de um, não de quilowatt. Mas tudo bem. Aqui é exagerado. Seria que pagar isso. Vamos fazer o mesmo para que vocês vejam quão ridícula é a conta se você tem o mesmo arranjo em série. Ok? Então, se você tivesse o mesmo em série, vamos ver o que acontece. Vamos fazer aqui com... Eu não sei se vai ter espaço aqui. Para que vocês comparem. Então, se eu tenho o mesmo em série, cada de essas resistências, quanta seria a resistência total? A resistência total vai ser 8 vezes 1,8 quilo-ohm. Tá? Vamos levar isso a 1. Isso seria quanto? 1, 1, 8, 8 vezes 1,8. Só para calcular. Seria 14, 14,4 quilo-ohm. Tá. Quanto seria a corrente da fonte? A corrente da fonte seria o quê? É 120 volts. Isso é 120. 120. Dividido entre 14,4 quilo-ohm. Pode deixar assim, porque o resultado dessa conta vai ficar aqui em miliamperes, tá? Vai ficar... Não sei se estão colocando... Não sei se estão colocando no chat para mim. Tá bom. É isso mesmo. 8,33 miliamperes. Então vai ficar 8... Obrigado. 8,33 miliamperes. Então você teria essa corrente da fonte. Com isso eu posso calcular a potência da fonte. Ou seja, a potência da tomada, né? Porque você está pegando a tomada. Então essa potência vai ficar 8,33 vezes 120. 8,11. Espera um pouco, porque aí eu vou fazer a conta, porque tem que tomar cuidado com esse miliamperes, tá? Vai ficar 8,33. Esse 8,33 eu vou dividir em 3 mil. Para deixar ele em amperes, ok? E agora é que vou multiplicar vezes a resistência. Ah, não precisava fazer isso. Não precisava fazer isso. Desculpa, Iberê. Porque... A resistência está abaixo. Está mil. Deixa eu ver. Espera aí. Dá. 8,33 vezes 14. vírgula... 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 Não, 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 não. É... 120 vezes... Ves... 8,33. Dividido entre mil. É... O número dá 0,99, tá? É... É... Isso dá... 0,996 watts. Tá, vamos ver quantos é isso. O sea, dá bem ridículo menor que o outro, né? Então, se vai levar isso a 0,996 watts, vai ficar menor ainda, porque você multiplica e divide entre mil. Então, isso vai ficar em 0,996 watts. Ainda divide isso entre mil. Tá? Vai ficar... O número é super ridículo. Vai ficar isso, 0,996, 10 a la menos... 10 a la menos 3 kilowatts. Vai ficar isso. Ou seja, se eu multiplico, quanto é a energia? A mesma energia aí para eu fazer o cálculo. A energia vai ser esse valor, vezes 6, vezes 24. Então, vai ficar esse número, vezes 6. Vezes 24. O consumo de energia aí vai ficar, a energia... Eu vou ficar 0,444 kilowatt-hora. Então, quanto que eu vou pagar, então? Então, se eu multiplico esse valor, de kilowatt-hora, vezes 0,60... Vou pagar, la ridícula, de 0,086 centavos. Tá? Não sei se eu errei algum quanto, mas é bem ridiculamente, bem menor. Tá? Então, a conclusão aí que você tira... Olha a diferença aqui. Em série em paralelo. Tem várias coisas. Primeiro, o arranjo em paralelo, em série, ele é muito mais econômico. Tá? Que em... Que em série. Então, o ideal é colocar os elementos... Se você vai comprar lâmpadas em Natal, que elas estejam conectadas em série, porque vão consumir menos. Mas, tem um problema. Em série, se uma lâmpada queimar, vai desligar todas as outras. Tá? Então, na verdade, quando você compra lâmpadas em Natal, aquele arranjo de fio, geralmente, eles o que fazem é para evitar tanto consumo, e para que se queimar uma, nem todas desligarem, eles o que fazem é que fazem tipo um arranjo em série paralelo. Fazem misto. Então, você vai ter alguns ramos em paralelo, que tem várias lâmpadas, e outras em série. Então, de toda forma, que se queima uma, vai desligar todas as outras que estão em série. Mas, as outras, não. Então, esse é o problema. E aí, consome pouco. A outra coisa que está exagerada no exercício, também, é que ele colocar uma lâmpada em Natal, nossa, 1,8 quilo ohm, é uma resistência muito alta. Então, esse é o problema. Não, agora, os leds aí, tem som baixinho. Espera aí, pessoal. Meu Deus. Cara, está passando de novo aqui na rua. Tudo bem? Esse é o outro que eu queria fazer, esse exercício, para comparar essas coisas. Você tem essa ideia aí? Que elementos, se você vai montar um circuito em série, vai consumir menos que em paralelo. Mas, em paralelo, se uma queimar, as outras funcionam. E outro exercício aí que eu vou trazer, são as 10 e 29, para que eu ia fechar aí às 11. É a questão 25, que é a última aí que eu vou resolver. Essa questão 25 é um pouco diferente. E é o seguinte. Diz aqui, uma parte do sistema elétrico de uma residência está diseñada no circuito. Então, o diferente que tem aqui este circuito, é que aqui, você não conhece nem a resistência, nem as correntes, nem as tensões. O que você tem aqui é a informação da potência. Então, você tem aqui, olha aqui, importante, são 10 lâmpadas. Isso, esta lâmpada, está representando 10. 10 lâmpadas de 60 watts. Isso aqui é uma máquina de lavar. Então, o que você tem aqui, é que a máquina de lavar, ela consome 400 watts. E a TV, 360 watts. Tá? Então, a potência das lâmpadas vai ficar aqui 10, 600 watts. São 10 vezes 60. A potência da máquina de lavar, vamos chamar de ML, máquina de lavar, é 400 watts. E a potência da TV é 360 watts. A outra informação que você conhece aqui, este aqui não é tão importante. Ah. Bom, isto aqui não é tão importante. Isto aqui não conta nada, simplesmente um breaker. Isso significa aqui que se a corrente que passa por aqui é maior que 50, de que 20 amperes, isto vai ser disparado. Ok? Então, é simplesmente isso. E aqui você tem 120 volts, então isso é importante, é da fonte. É 120 volts. Então, diz aqui, determina a corrente a través de cada ramo em paralelo do circuito. Então, a corrente, se você usa esta fórmula, a corrente a que é igual a E que toda a diferencia que é igual a E que toda a... Como está em paralelo, a diferença de potencial aqui é a mesma. E vezes E. Então, a corrente vai ficar a potência dividida entre... a potência total dividida entre B. Então, você consegue calcular aí o quê? Você consegue calcular a corrente da lâmpada. Vamos fazer aqui com letra vermelha. A corrente da lâmpada, IL, vai ficar, quanto? Vai ficar 600 dividido entre 120. Isso vai dar em amperes. A corrente da máquina de lavar vai ficar 400 dividido entre 120. Isso também em amperes. E a corrente da TV vai ficar 360 dividido entre 120. Isso também em amperes, tá? Então, se você... Então, vai ficar quanto primeiro? 600 dividido entre 120. Vamos, vamos, vou calcular esse momento. É 600 dividido entre 120. É 5. Que legal. 5. Pessoal, tem um barulho aí, aqui. Mas é que está fazendo uma obra, a prefeitura, aqui na frente da minha casa. Então, tá complicado. 5 amperes. E o segundo deu... O segundo deu... E a Galinha, por exemplo, dá 400 dividido entre... 3,33. E o outro caso é 360 dividido entre 120. Dá 3 também. É verdade. 3 amperes. Então, ficou assim. Beleza? Bom, isso é o primeiro. Depois que ocorre a corrente da Fons. Já, a corrente da Fons tem duas alternativas. A mais fácil é sumar... Vamos ver o que fiz aqui. A mais fácil é sumar tudo isso. Por quê? Porque a corrente que está chegando aqui... Ela vai se dividir em três correntes. Uma que vai para cá, esta aqui... A que é esse por aqui e a que é esse por aqui. Então, vai ficar... La suma disso vai ficar 5... 11,33. É uma forma. Tem outra maneira de fazer isso, tá? Mas tudo bem. É a mais fácil é sumar essas três. Calcula a corrente da Fons. Exatamente, eu volto com um disjuntor de 20... Essa é uma questão um pouco de dúvida. O disjuntor não tem problema. O disjuntor... É 11,3 amperes. Ou seja, significa que com essa corrente, o disjuntor não desliga. Tá? Qual é a resistência total do circuito? A resistência total... Lembra esta fórmula... I total é E da fonte dividido entre o eje total. Então, o eje total é E dividido entre I. Então, vai ficar 120 volts dividido entre 11,33 amperes. Aí você calcula a E total. Ok? Vamos ver quanto que é isso. 10,59, então seria 10,59 e 1. Como é uma resistência paralela, então é pequena. E determina a potência fornecida pela Fons. A potência fornecida pela Fons. E E vezes I. Teria 120 voltios vezes... La corrente total, 11,33 amperes. Eu não sei se... Aí até me causou uma dúvida. Esse exercício não tem solução no livro. Ok? É par. Não sei como me colocou. Tá, então vai ficar 120. Vou explicar uma coisa, porque é 120 vezes 11,33. Ok? Tá, é um vírgula aqui. Isto é bem grandão aqui. Vamos deixar em quilos, tá? Quanto que eu digo? Não sei se eu tinha colocado. Isso mesmo. Vamos deixar em quilos, Jaqueline. Vai ficar um vírgula 36, aproximado. Um vírgula 36 kilowatts. Ok? Então vamos deixar esse quilowatts. Vai ficar um vírgula... Aproximadamente um vírgula 36. Um vírgula 36 kilowatts. Esse exercício par não tem resposta no livro. Estava pensando se a gente considera que este breaker aqui tem uma resistência. Tá? Se considera que tem uma resistência. Vamos ver o que aconteceria aí. Tá? Isso é considerando que esse breaker aí não tem resistência, tá? Que é uma coisa que não ficou clara para mim, se era para considerar ou não. Se você considera que tem resistência, a resistência desse breaker... Que não tem como calcular. Tem a corrente e você não tem a diferença de potencial, então não consegue calcular a resistência, então não. Então, melhor não considerar porque não tem como calcular a resistência desse... Porque não tem a diferença de potencial aqui. E aí mudaria o exercício todo, porque você não tem a diferença de potencial aqui. Não considerar... Não consideraria de 120. Teria que considerar ela diferente, tá? Então, não. Seguro que não considera aí, porque se não vai sobrar a complicação. A única coisa que posso falar aqui é que I está... Está... La corrente que passa, sai da fonte 11,3 e ela não... Não é maior que 20, só não abre esse breaker. Se fosse 21 amperes aí, putz, quemava, abria o breaker. Ok. Era isso aí, pessoal. São comentários de outro exercício aqui rapidinho, de curto circuito. Aqui, neste último exercício 26, eu ia terminar a ação, se me sobrou um minuto mais para falar desse 28 e vou fechar. Esse 28 aqui, para o circuito mostrar na figura, determine a corrente do curto circuito I1 e I2. Como faço isso? Primeiramente, pessoal. Quando você vê o curto circuito, o circuito aberto, faça o seguinte. Rediseghe o circuito. Beleza? Então, este circuito é o primeiro que eu vou fazer aqui. Ok. Rediseghe o circuito, eu vou fazer assim. Então, aqui, o que acontece? Isto está aberto, e isto ficou assim. Então, o que eu fiz? Este fio não está em paralelo com esse resistor. Ele inhibe ou cancela o resistor. Então, eu coloquei assim. E esse resistor tirou aqui. Este fio está em paralelo somente com esse resistor. Então, ele elimina esse resistor. Então, na verdade, aqui você vai ter o I1 que ele está te perguntando. É este que está desciando por aqui, que é o curto circuito. I2 é a corrente que está passando por aqui. E aqui o circuito está aberto. Isso significa que está aberto. Quando está aberto, eu não posso fazer muita coisa. Beleza? Então, o circuito final que eu tenho é esse. Então, aqui, qual é a corrente I2? A corrente I2 é zero. Por quê? Porque está aberto. A corrente da fonte que chega aqui, para cá não vai, porque para ela ir para cá, o circuito tem que estar fechado. Então, a corrente aqui é zero. E a corrente I1 é a corrente que passa por aqui. Então, como toda a corrente da fonte passa toda por aqui, todo este resistor está em série com a fonte. E a corrente I1 vai ser igual a corrente da fonte. Certo? A corrente da fonte se calcula E, que é 20 volts, dividido entre esta resistência de 4 a 1. Isso dá 5 amperes. Tá? As tensões V1 e V2. V1, como está em curto-circuito, a tensão V1 seria daqui a aqui. V1 é zero. Por quê? Por curto-circuito. E V2 é igual a la E da fonte, a 20 volts. Por quê? Porque se você está aberto aqui, aqui não tem corrente. Então, a diferença de potencial aqui é a mesma que aqui. Por quê? Por circuito aberto. Você ainda pode demonstrar isso, tá? Como? Por lei de quiso de abstenção. Se você aplica a lei de quiso de abstenção aqui, vai chegar nessas duas situações. Como? Vamos fazer isso. Já vou fechar. Vamos chamar isto de malha 1 e esta de malha 2. Na malha 1, nesta configuração, você vai ter aqui, vamos fazer assim no sentido anti-horário. Vai ficar. E1, menos, vamos chamar isto aqui de V4. V4, menos o V1, que é no curto-circuito. Então, se você vem aqui, vai ficar V1, menos o V4, igual a V no curto-circuito. Mas quanto é V4? Ah, V4 vai ficar o quê? V4 vai ficar I, que já falei que como está em série, é o mesmo da fonte, vai ficar 5, vezes 4, 20, 20 volts. 20, menos 20, é 0. Ok? Dá 0. E nesta situação, faça o mesmo aqui na direita, na malha 2. Na malha 2, vamos fazer aqui no sentido horário. Vai ficar E da fonte, que é positivo agora, 20 volts. Aqui não tem resistor. Aqui vai chegar mais ou menos. Vai ficar menos V2. E aqui, posso transformar menos V5. É que V5, quando eu aplico a lei de I, vezes R, como aqui não tem corrente, é 0. Então, você chega aí que V2 é 20 volts, que é igual a E da fonte. Ok? Pode fazer isso também por lei de 15 das marcas. Tudo bem? Isso aí, pessoal. Isso é o que eu tinha aí para falar para vocês desse exercício. Aí também, para treinar a lei de Kirchhoff, que eu expliquei lá no começo, tá? Põem fazer... Põem ir aqui nesta aula. Uma dica. Nesta aula de circuito misto, que está aqui. Eu tenho uma lista de exercício aqui. Espera. Circuito paralelo. Este é o laboratório aqui. Você volta aqui no bloco de circuito misto. Vem aqui na lista de exercício resolvido. Por quê? Não, eu fui deixado aqui. Este não é a lista. Já te resolvi o exercício aqui, tá? Você tem que ver aqui na lista de exercício. Na lista de exercício. Você pode entrenar. Este é aqui. Se vocês fazem... Eu fiz isso com outra turma, mas eu não vou avaliar isso aqui. Vai sair seis ecuações, tá? Esquecen. Aqui, se você vai fazer isso, esquecen esse sentido da corrente. Façam do jeito que eu expliquei. Coloquem as polaridades, etc. Mas tudo bem. Eu não... Você pode estar fazendo esses dois aí de trem. Este e este. E... Diseñem um circuito somente com os... La fonte e os resistores sem polaridades e apliquei um método de jeito que eu ensiné. Tanto esta, que são sete, como que são oito, tá? Então, se você vai resolver isso depois para treinar. Faça assim, ó. Rediseña o circuito. Esquece essas duas cogentes aí. Isso vai te confundir. As cogentes que... Eu tirei essa figura do livro. Eu vou abrir o livro, coloque essas. Tá? Então, você rediseña assim. A partir disso, claro. Aqui, os resistores vão ficar os mesmos, né? G1, G1, G1. Este G2, G6. Este G3, G2. E esta fonte continua sendo 10. Esta fonte aqui continua sendo 18. E as fontes ficam iguais, né? Assim. E a partir disso, você rediseña. E aí coloca os nó, a malha 1, a malha 2. Coloca aqui um nó 1, um nó 2. Aí coloca uma corrente, não sei, vindo daqui para cá. Outra desciando, outra vindo daqui. E a partir daí, já analiza. Coloca as polaridades dos resistores. Más ou menos. Aqui, mais ou menos. E aí, a partir disso, em sentido horário, você monta as duas ecuações de malha e a equação em um de estes, não. E pronto. Monta o sistema, aí vai lá naquele link que eu mostrei. Este link, acho que está aberto aí, aqui. E vocês podem resolver aí o... Coloquem aqui... Estas seriam as correntes, certo? E 1, 2, 3. E aqui colocam os coeficientes, que seriam os valores das resistências. E aqui os valores da fonte. E pronto. Método de Kramer. Lembrem colocar aqui, mostrar o número decimal. Pronto. E calculam aí esse resultado. E no segundo caso, também podem estar fazendo aí de treino hoje. Este caso aqui. Este caso, pessoal, é igual a esse, certo? Aqui tem duas malhas. Se isto te confunde muito, esse triângulo aí está te colocando... Eu falo assim, está te colocando ruído no sistema. Você faz assim, ó. Rediseña o circuito igualzinho. Ese triângulo aqui, pode fazer assim, ó. Coloca o ramo do meio. Certo? E aqui coloca o outro. Então você elimina esse triângulo aí, para não te dar muito dor de cabeça, se você tem mais espaço. Tá? Faz assim. E pronto. O mesmo circuito aqui, este vai ficar, este vai continuar sendo dois sons, seis vochos. Esquece a polaridade, e aí depois você coloca elas. Quatro vochos. Seis sons. Tres vochos. Tá? Então fica assim. E este aqui, quatro. E você resolve aí, pelo mesmo método que eu expliquei. É igual. Parece similar a esse. Tem duas malhas. Dois non. E aí você monta o sistema. Beleza? Então, pessoal, era isso aí que eu tinha para vocês. Espero aí que foi útil. Na verdade, vai ser útil mesmo aí para todo o que eu falei desde o começo da aula até agora. que entrou tarde. Eu aconselho assistir antes da prova, como vai ser uma recapitulação mesmo. E aí a pessoa que não participou da aula, que está trabalhando, coloque no WhatsApp aí que seria bom que eles assistirem aí as duas aulas que eu estou deixando gravadas. Beleza? Vou colocar na gravação agora mesmo os links lá no AVEA. Tudo bem. Então, agradeço. E pessoal, tem alguma... Ah, espera. Aí tem alguma dúvida de algum exercício, alguma coisa que você quer me perguntar, que estudou e quer que eu esclareça de novo, por favor. Não? Lembrem, está fechando os relatórios e entregando lá no AVEA. Se tem problema aí com o tamanho do relatório, você tem como reduzir o PDF, tá? Coloca a redução PDF online, aparece um lugar que você carrega o PDF e ele te diminui o tamanho, porque não aceita até 2 MB lá no AVEA. Tudo bem? Tudo certo. Então, pessoal, se tem dúvida, se não a gente vai fechar a aula, agradeço, todo mundo vai ter presença. E até segunda-feira, a prova vai ficar aberta lá das 18h30 até meia-noite. A partir que você começa a prova, aí tem umas duas, umas três horas aí para fechar. Tudo bem? Ainda não está na prova online, mas vai ficar pronta... Acho que hoje é a tarde, vou terminar ela hoje. Agradeço a presença de todos, bom final de semana e valeu. Bom estudo, tem prova a semana toda, semana que vem. Obrigado aí, pessoal. Obrigada.